Ela controla o que cê não controla Mas o controle era pra ser seu No descontrole ela te roubava E o desprazer dizer você fez cheio Sinto pela maquina Vivo pela maquina Monto pela maquina Mas não abasou na maquina Vigido pela maquina Ferido pela maquina Movido pela maquina Mas não abandono a máquina Sem voz, colher de Medoza Te ousa, abusa da sorte Usa todo, toda peça de bate Com vida a tia rata pra morte